Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar das novas moedas de experiência que foram adicionadas no mapa. Tipo assim, todo mundo sabe que na quinta-feira sempre começa uma nova semana dentro do jogo e ontem começou então a segunda semana dessa temporada 4. E como dá pra ver na tela novamente, 9 moedas de experiência foram colocadas no mapa nessa segunda semana, sendo elas 4 moedas verdes, 3 moedas azuis e 2 moedas roxas. Então se você tá afim de upar mais o seu nível nessa temporada, com certeza as moedas de experiência vão te ajudar bastante. Só que um detalhe é que até o momento não tem nenhuma moeda lendária pra você coletar no mapa, só que lembrando que na temporada passada foram colocadas moedas lendárias somente, se eu não me engano, na sétima, oitava semana, no finalzinho da temporada, tá ligado? Então se você tá afim de coletar moedas lendárias, não fique com pressa, né? Tudo indica que elas vão ser adicionadas mais pra frente nessa temporada, beleza? E manos, eu quero falar agora com vocês a respeito de possíveis novas skins da Marvel que podem ser lançadas no Fortnite. Tipo assim, eu já comentei com vocês que essa temporada tem todo o tema da Marvel, todas as skins do passe são personagens da Marvel, já foi lançado na loja a skin do surfista prateado, e tudo indica que ao longo dessa temporada vai ser lançado também a skin do Pantera Negra, do Homem-Formiga, já que foi colocado no mapa locais dedicados a esses heróis, o Homem-Aranha possivelmente também vai ser lançado, a versão masculina do Hulk, e também quem sabe os heróis aí do Quarteto Fantástico, aí de acordo com o símbolo de uma conquista lançada nessa temporada. Isso, claro, todo mundo já está ciente, porque eu já falei sobre isso aqui no canal, mas agora eu quero falar de outros dois personagens que muita gente nem sabe que agora pertencem a Marvel, e eu estou falando do Alien e também do Predador, exatamente. Eu não sei se todo mundo conhece as franquias Alien e Predador, eu conheço, eu sou muito fã, tá ligado? E pra quem não tá ligado, no mês de julho desse ano, há pouquíssimo tempo atrás, a Marvel adquiriu os direitos dessas duas franquias. Olhem só o que fala nessa matéria aqui, Marvel Comics adquire os direitos das franquias Alien e Predador, A Marvel Comics adquiriu os direitos das franquias Alien e Predador e Alien vs Predador, que pertenciam a Dark Horse Comics. A criação de uma nova linha de quadrinhos começa a partir de 2021, de acordo com informações reveladas pelo portal IGN. A editora ainda não anunciou novos títulos ou equipes criativas, mas a notícia já gera algumas especulações. Até o momento, não se sabe se os personagens farão parte do universo Marvel, como foi feito com Conan em 2018, ou haverá algum tipo de crossover do tipo Alien vs Predador vs Vingadores, como cita o site. Então, tipo assim, manos, os personagens, as franquias no caso, Alien e Predador, agora pertencem à Marvel. Então, quem sabe no futuro, eles vão ser introduzidos dentro do universo aí da Marvel, tá ligado? O universo aí dos Vingadores, que todo mundo conhece, tá ligado? Isso seria uma loucura tremenda, manos, isso seria muito louco mesmo. Então, já tem o pessoal comentando teorias que o Alien e também o Predador podem ser lançados, sendo skins aí dentro do Fortnite Battle Royale. Como eu disse, pode ser que isso não vai acontecer já nessa temporada, mas pode ser que mais pra frente no futuro, quando a Marvel, de fato, lançar algum quadrinho que tem relação com esses dois novos personagens que agora pertencem a eles. Eu, sinceramente, fiquei muito feliz com essa notícia, porque eu sou muito fã, principalmente do Predador, tá ligado? Eu gosto muito desse personagem, e agora a franquia pertence à Marvel. Então, quem sabe no futuro, já que a Marvel tem essa grande parceria com a Epic Games, o Predador e também o Alien vão ser lançados no Fortnite Battle Royale. Essa temporada, todo mundo sabe que tem esse tema da Marvel, mas eu acho que essas duas skins não vão ser lançadas agora nessa temporada. Acho que somente mais pra frente, tá ligado? De qualquer forma, eu achei uma informação bem bacana pra ser comentada aqui no vídeo também, né? Caso você não sabia, esses dois personagens agora pertencem à Marvel, quem sabe vão ser lançados sendo skins aí no futuro do jogo. Se tiver alguma informação concreta no futuro, né, mais pra frente revelada, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? Mudando agora de assunto, rapaziada, eu quero falar uma parada muito importante sobre locais antigos do mapa estarem voltando nessa temporada. Tipo assim, nesses últimos dias, tem um pessoal comentando essa teoria aí na comunidade que alguns locais vão voltar no mapa por conta dos dispositivos das indústrias Stark. Eu já mostrei aqui no canal pra vocês que todos os 15 dispositivos formam um círculo perfeito ali perto de Fazenda Frenética e vai formar uma cúpula ali, tá ligado? Que aparentemente vai ser para combater a chegada do Galactus da ilha do Fortnite. Só que o pessoal tá comentando que, além disso, a cúpula vai acabar trazendo de volta alguns locais antigos do Fortnite. Porque a mesma coisa aconteceu, por exemplo, lá na temporada X. Alguns dispositivos estavam espalhados no mapa naquela época e trouxeram de volta locais antigos também. Então, de certa forma, essa teoria tem um certo sentido e não é só isso também, tá? De acordo com vazamentos, na atualização dessa temporada, foi atualizado nos arquivos do jogo alguns arquivos relacionados com terras anárquicas. Se vocês não sabem, terras anárquicas era uma fazenda que estava no mapa muito antigamente, foi removida faz um bom tempo, tá ligado? Então, já tem um pessoal comentando que terras anárquicas vai ser um local antigo, né? Que vai voltar no mapa nessa temporada 4. E se eu falar pra vocês que mais locais podem acabar voltando e locais realmente bem importantes. Olhem só que interessante, esse post aqui foi publicado lá no Twitter pelo usuário chamado Frank e ele comentou 4 locais que vão voltar no mapa muito em breve. Só que eu quero deixar bem claro que isso aqui que eu vou falar agora não é confirmado. Ele falou que recebeu essas informações aí de uma fonte confiável só que ele falou, né, que não vai revelar essa fonte aí pra gente. Então, tipo assim, ele pode estar mentindo, tá ligado? Ele pode ter mentido completamente nesse tweet. De qualquer forma, como muitas pessoas, né, estão comentando sobre esse post aqui eu acho interessante falar sobre isso aqui no vídeo também. Enfim, olhem só o que ele escreveu. Que o Lago do Saque vai voltar no mapa e vai ficar perto aí do Lago da Preguiça, né, numa água perto da cidade. Torres Tortas também vai voltar no mapa. Olhem só, a cidade, né, que muita gente gostava. Se eu não me engano, Torres Tortas foi removida do Fortnite no finalzinho aí da oitava temporada. E ele comentou que vai substituir Lago da Preguiça. Terras Anárquicas vai voltar, né, como acabei de falar. E ele comentou que vai substituir Fazenda Frenética, o que faz sentido, né, afinal são duas fazendas. E por fim, ele comenta que Bosque Gorduroso vai voltar aí no lugar de Alameda Arborizada. Como eu falei antes, isso aqui não é 100% confirmado. Ele falou, né, que recebeu essas informações de uma fonte confiável. De qualquer forma, não dá pra dizer que esses quatro locais vão voltar no mapa no futuro dessa temporada. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você acha que isso será bacana pro mapa do jogo ou não. A volta aí do Lago do Saque, Torres Tortas, Terras Anárquicas e também Bosque Gorduroso. Enfim, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês. E por fim, guris, e o último assunto que eu separei aqui é só lembrando vocês que agora você já pode liberar na sua conta o estilo aí da cor vermelho da Jennifer Walters, a famosa Mulher Hulk. Porque ontem foi lançado os desafios da segunda semana dessa temporada e pra você liberar o estilo vermelho dela, você tem que completar 10 desafios da primeira ou da segunda semana. Então agora você já pode completar 10 desafios dessas duas semanas e adquirir esse estilo muito bacana aí desse skin na sua conta. Lembrando que eu já postei no canal vídeos dando dicas para vocês, né, de como completar todos os desafios. Então se você tiver alguma dificuldade, dá uma olhadinha aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar bastante. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha aí da possibilidade que nessa temporada locais antigos podem voltar no mapa. Será que aquele vazamento, né, daquele cara que falou no Twitter está realmente correto? Torres Tortas, Bosque Gorduroso, Lago do Saque e Terras Anarcas vão voltar no mapa? Como eu disse, por enquanto nada confirmado. Apenas uma especulação, né? Mesmo assim, como é um assunto bem importante, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais para todo mundo ficar ligado que o Predador e o Alien podem ser lançados sendo skins no Fortnite no futuro, já que agora pertencem à Marvel. E para todo mundo ficar sabendo também das novas moedas de experiência que foram colocadas no mapa nessa segunda semana aí da temporada 4. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui!